4WT MB em 16.74, hein? Tô brincando, hein, galera? 15.09 Subindo um pouquinho aí, né? Terceira reduzida Esse caminhão Diz o homem que vai reparar A redução dela hoje Se ele não tá baixando o ar Tirei a redução Então eu vou tentar puxar a 4ª reduzida pra ver se vai entrar Ah, não entrou, tá vendo? Aí ela tá vazando o ar Esse caminhão aqui Ele tem uma válvulazinha Em cima da caixa da redução Aí ela De fogo é só pra fazer faro dela Aí eu já peguei o caminhão e ela assim já Ah, galera, deixa claro aí Tem muita gente perguntando se eu vendi O que que eu arrumei com o caminhão e tal O caminhão tá lá em casa, lá, galera Eu fui na ponta do lápis Não sei se vocês vão concordar comigo Mas o dinheiro que eu ganho com o meu caminhão É, eu ganho até mais do que eu ganharia aqui, né? Claro Mas só que eu parando pra pensar na ponta do lápis O meu caminhão, o desgaste é todo mesmo Entendeu? O pneu, você vai na viagem, você desgaste o pneu, você desgaste o freio Então o desgaste é uma função de molho Então se você parar pra dar uma analisada mesmo A ver você ganhando um pouco menos mais limpo Pra você investir mais no caminhão Porque eu mexendo no caminhão com ele sem me dar despesa Eu achei mais vantagem Porque você vai pra São Paulo aí Um pouco de salda, ida e volta lá A salda eu vou pôr em mil pontos É, mil pontos Botando os tens aí Então dá um pouquinho, mas um pouco, mil pontos Aí vem aí se eu parar pra fazer o freio Entendeu? Um pouco de pneu Não sei o que Sai já mais metade já, entendeu? Então Eu Eu vou fazer Eu não tenho um documento até paga ainda Eu vou Preferir Ao mais reparado Sem me dar desgaste Eu comprei o radiador novo Como vocês viram Comprar umas pecinhas Tô pagando devagarzinho E O outro lado aí que eu tô vendo aí É Esse Esse pneu aqui Esse pneu aqui é um tempo que tá muito seco 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 Eu agripei Minha filha Começou também Aí fica complicado Porque lá em casa lá Lá em casa eu e o esposo e minha filha Eu mordo mais na casa dos meus pais lá Mas fica meio Pesado pra Dom Maria tomar conta dos tem sozinho Então tipo, ao menos, todo dia eu tô em casa Mas isso aí é só eu ter Pagado o documento Olha aí que o meu pai lá tem umas rodas sem câmera lá Vou Conversar com o homem lá Mas é isso aí galera É isso aí Esse caminhão aqui é um caminhãozinho muito bom É É Tá capo aberto ali Porque o que tá batendo toda hora eu feche ele Vai um caminhãozinho muito bom pra galera Não tem nada a reclamar Um colega perguntou se esse caminhão É bom na LS Mas Olha Não sei se é porque eu sou acostumado Eu sou Eu não tenho apavoramento Esse negócio Pra mim é bom Se eu rodar Na LS Ele vai rodar o tipo De 28 30 mil mil Não sei É aquela coisa né Ele é bom pra sair e tal Mas na subida Só ele vai perder um pouco na subida Igual ali Ali Tinha uma subidinha brava ali Eu subi ela toda de quarta reduzida Quando funciona né Olha É isso aí galera Eu vou estimular o caseiro de novo Estou rodando uma carretinha aqui Provisório O homem já falou já A carreta Não é o cavalo não galera A carreta Ai ai Deu reduzida Que beleza